Deus abençoe a sua vida neste dia, nesta manhã, nesta noite, grandiosamente. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Hoje, nós vamos falar sobre lições na morte de Lázaro. Seja bem-vindo de volta. A graça e a par do Senhor Jesus. Muito obrigado por clicar aí em mais uma de nossas notificações de vídeo novo. Tenha certeza de que vamos estar juntos lá no seu cantinho, lá naquele canal abençoado que Deus te deu. Vamos estar lá contribuindo também para o seu crescimento. Aqui está a Bíblia Sagrada. E o interessante é que João capítulo 11, o versículo de número 3, é super interessante. Ele diz assim, Jesus, Lázaro, o teu amigo, aquele que o Senhor ama tanto, ficou doente. Não é interessante? Não é interessante? O texto nos traz ao entendimento de que ter comunhão com Deus. Deus, vida de oração, santidade, intimidade com Jesus, ser cheio do Espírito Santo, não te isenta, nem me livra de passar por dificuldades. E luta e luta e até enfermar, sim, sim, até ficar enfermo. Isto são coisas que fazem parte da vida. Deus deixou os médicos e as medicações. É assim, Deus deixou, deixou medicações naturais. Como é que você acha que o povo da antiguidade se medicava? Você acha que eles iam na farmácia comprar remédio? Eles tinham, sim, os seus meios de se medicar. E desde a antiguidade já existiam. O próprio Lucas, é Lucas, que escreveu um dos evangelhos. Ele, sim, a sua profissão, ele era um médico, doutor Lucas. A primeira lição que aprendemos aqui é que ter comunhão, intimidade, ser amigo de Deus, não nos livra dos interpérias, das adversidades desta vida. Aleluia! Observe aí da sua Bíblia o versículo 6, olha o que diz. A segunda lição que aprendemos aqui é que Jesus não foi a tempo de encontrar este homem vivo e curá-lo da sua doença. É isso, isso mesmo. Sem se escandalizar, nem achar que eu estou ensinando nenhuma heresia. Aprendemos que, o que aprendemos de que Deus tem o seu tempo, o seu cairóis. Não, Deus não trabalha no crônus, Deus trabalha no cairóis. A segunda lição que aprendemos aqui é que existe um tempo para Deus agir, existe sim uma escola lá do deserto. Existe um tempo de habilitação e um tempo de adquirirmos experiência e um tempo de amadurecimento para que as promessas se cumpram, para que Deus te projete. Para quê? Para você se aparecer e virar estrela? Não! Para que você ganhe almas, seja um multiplicador. É, sim, sim. Esta é a segunda lição que aprendemos aqui na história de Lázaro. O problema é que nós estamos mal acostumados com o Evangelho Light, não é? Aquelas mensagens que massagiam o nosso ego, não é? Que nos elevam, que nos jogam para cima, não é? As mensagens de motivação, as mensagens motivacionais. E esquecemos que a motivação que precisamos injetar no coração das pessoas São aquelas motivações que vão criar um alicerce, uma firmeza dos pés espirituais de cada um deles. Observe aí o versículo 11, diz assim A terceira lição que eu aprendo aqui é que é tempo de nós despertarmos, sim. É tempo de estarmos atentos, sim. É tempo de estarmos acordados, sim. Porque Jesus está às portas e Deus ainda quer nos usar para fazer a sua obra e glorificar o seu nome nas nossas vidas. Ainda não acabou. É a mensagem de Deus para a tua vida hoje, você que está assistindo a esse vídeo. Deus mandou te dizer ainda não acabou. Ainda andarás muito na face dessa terra. Grande é a tua jornada. Portanto, levante a cabeça, prossiga firme e forte. Porque Deus é contigo. Glória ao nome do Senhor.